De confusão com a mulher Ele mesmo é em um chapéu e mais falta orientação Quem erra na direção e anda desequilibrado Meu coração mal guiado dá sempre mais contramão Meu coração é vulgar que ao certo não dá valor Gosta de negar amor a quem pensa em lhe amar Gosta de se apaixonar por quem não dá-lhe atenção E quando ganha uma paixão fica desapaixonado Meu coração mal guiado só anda na contramão Eu sofro desde menino meu caminho adorada Que o meu coração tem queda pelo sexo feminino Sempre recebendo ensino mas não aprende a lição Que aluno sem atenção não faz copia nem ditado Meu coração mal guiado dá sempre mais contramão Eu não sei se é um tom Um coração desse jeito Todo cheio de defeito Andando sem ouvir som Quem tem um coração bom Eu troco e volto um milhão Porque o meu coração necessita ser tocado Meu coração mal guiado só anda na contramão Atrás da cara a metade Vivo, caio, vivo e caindo no barro É da maneira do carro que passa a velocidade Corre sem necessidade e para sem ter precisão Se tem sinalização o som olha pra outro lado Meu coração mal guiado tá sempre mais contramão Meu coração sem assunto pra ter amor verdadeiro Mas onde tem desespero Meu coração está junto E quando eu ver um difunto estirado no caixão Vou tirar o coração Que é pra o meu ser transplantado Meu coração mal guiado só anda na contramão Terça, quarta ou quinta-feira Aqui eu seja o amigo meu Meu coração pura mesmo e se contrapassa a carreira Está tendo na carteira a altíssima pontuação A subabilitação vão devolver para o Estado Meu coração mal guiado só anda na contramão Valeu, 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 aplausos A galera do Tio Maroto também Pode aplaudir o pessoal do Tio Maroto Agora que o Tio Maroto